Hoje, duas e meia da tarde. Ainda está em tempo, filho. É isso. É melhor tomarmos um táxi, não? É melhor, vamos correr. Isso, vamos, vamos correr. Tudo uma questão de tempo. O que que houve? Cadê você? Amiga, eu já tô quase chegando. O problema é que o trânsito tá péssimo. Então corre pra cá. Faça o que for, você tem que impedir esse casamento. Tempo pra farsa acabar. Aproxima-se, por favor. Hoje, duas e meia da tarde. Alô, você me perguntou, por favor. Realmente, eu te agradeço muito. Quando me apaixono. Chegou o dia do casamento, né? Da Roberta e do Matias. Acho que o Gonçalo não quer esse casamento. Então já deixou bem claro pro Matias. Se ele quiser desistir, ele apoia. A Renata tá tentando chegar pra tentar impedir a cerimônia. A Adriana sabe mais ou menos das coisas. Então tenta ajudar também. Só que pelo visto, tá tudo correndo contra a Renata, né? Então ela pega até uma carona. Uma moto, né? Porque ela tá com o Augusto pra ver se ela consegue chegar mais rápido. E tentar impedir a cerimônia. Desmascarar a Roberta na frente de todo mundo. Será que ela vai conseguir chegar a tempo? Não vai? O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui abaixo. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né pessoal? Se vocês gostam dos nossos vídeos. Das nossas chamadas. Dos nossos resumos. Querem apoiar o nosso canal. É muito fácil. É muito simples. É melhor de tudo. É de graça. Então se inscreva. Comentem bastante. Deixem seu like. Compartilhem o nosso conteúdo. Com seus amigos. Seus familiares. Para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E venham fazer parte da nossa comunidade. Conto com a ajuda de vocês. Para que o nosso canal cresça. E possamos atingir as metas de 10 mil. 20, 50, 100 mil inscritos. Aqui no canal Trovão. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda por Sônia Ruberti